Ele é ele e eu sou eu, viu? Confunda as coisas E não é igual você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas é a sua insegurança, não vai me aloer, pra gente uma vontade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com raiva de se entregar, porque sou meu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, eu vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Um, dois, três, três Um, dois, três, três Um, dois, três, três Um, dois, três, três